No vídeo de hoje eu vou viver uma nostalgia, eu tenho certeza que se você jogou GTA San Andreas, esse vídeo vai te dar muita, mas muita nostalgia. Nesse vídeo eu pedi pro Play colocar o mapa do GTA San Andreas no servidor, e acabou que isso deu muito certo. Então eu chamei meus amigos pra gente poder testar, ver como que é, pra ver como que funciona o mapa e tudo mais, e testar obviamente algumas foguinhas ou coisas do tipo assim. Rapaziada, olha só como ficou, e não esquece, se você curtir, deixa o like, se inscreve no canal e vambora. Vamos lá então rapaziada, estou aqui com as duas pestes, o Rossi, e o Anjinho, halo, não errei não, não errei não. Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje temos aqui um mapa maravilhoso pra gente estar testando, o mapa do GTA San Andreas, San Fierro rapaziada. Olha só como que é esse mapa, tem também o Las Vegas, Las Venturas também, mas eu não vou, hoje vai ser o foco só em San Fierro. A ideia de hoje é fazer o seguinte, é a gente testar o UGA aqui nesse novo mapa, nesse novo barra velho mapa. Então alguém quer começar? Vai, vou deixar algum dos dois começar, vai. Vai, o Rossi já. Viu que ideia ridícula essa do Tiffio? Ah, não, mano. É que já no GTA V já destrói o, né? Sabe qual que é o mais legal daqui? Sabe qual que é o mais legal? É que não tem o barra UAU. Porque rapaziada, isso aqui a gente colocou uma base de teste, porque mano, esse mapa aqui é muito pesado. Então Fih, se a gente fosse deixar na base normal, você é louco, a galera de lá ia ficar louca. Única regra, vamos colocar regra aqui, não, peraí, peraí, vamos colocar regra. Única regra é, não pode sair de San Fierro, ok? Ou melhor, não pode ir para Las Venturas, porque senão amanhã a gente fica sem conteúdo. Cadê o Rossi? Cadê o Rossi? Qual que é a diferença de San Fierro e Las Venturas? Cara, os caras nunca jogam GTA San, Deus rapaziada. Já vai começar, Rossi? Porque, eu pensei que era um veaturas, era dois, a gente tinha que perseguir. Ixi, alguém já foi. Ai, alguém já foi. Ai, maravilha, é só ver aqui em cima, aqui ó, vamos colocar cinco minutos para cada, beleza? Vai lá, ó, três, dois, um, começando, vai. Cinco minutinhos aí, ô, o pobre. O lugar que é esse aqui. O Gustavo. É que é o aeroporto. Caraca, você nunca jogou GTA San Andreas aí? Vé, não lembro. Às vezes só, poucas vezes. Meu Deus, ó. Então toma. É, gente. Opa. Vai, Bista. Pô, que o Rossi não passa daqui, não. Hehehehe. Parado, Rossi. Ele quer me derrubar lá embaixo, velho. Ele tem que ter pra ir. Vamos embora, ó. Calma aí. Dá licença aí, parceria. Pô, maravilha, vai lá. Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Tô aqui, tô aqui. Ó a marca. Seu pior que se eu ficasse ali ia dar ruim, tá? Calma. Quero ver que é esse aqui na minha esquerda. Aqui. É, o senhor. Aqui no avanço. Aqui era tipo um mês brincarino, se eu não me engano. Ai, se eu não me engano. Olha que é o carro-aranha, olha o carro-aranha. Meu Deus, travou tudo. Não! Oxi! Ah! Tô no visual dele aqui, central. Vai lá, vai lá, gente. Vai lá. Mano, meu carro bugou, velho. Não toma aí, central. Ah, cê tá de sacanagem. Caralho, ô, Tiff. Eu dei uma curva, velho. Hoje é muito ruim. Pô, hoje é muito ruim, velho. Ai, porque deu só, ganho PVP. Ele no PVP sendo horrível. PVP, ele parece dando fuga. Vai cá, ô, anjinho. Vai pra cá, anjinho. Reto pra cá. Vambora, vambora. Roste, cara. Roste. Cara, ele deve estar perto. Ele deve estar escondido em algum lugar, velho. Não deu tempo dele longe, velho. Como é que deu, anjinho? Pelo amor de Deus. Ô, anjinho. Ô, anjinho. Você não tem noção. Você tem zero noção, né, anjinho? Ó, mas eu só perdi porque o bagulho bugou ali, velho. O bagulho me travou, me travou. Volta aí, volta aí, ô, ô, ô. Você não canteve de nada? Dá TP em mim, então. Dá TP em mim que eu volto. Ai, ai, ai. Agora, para. Vai, vai. Se decidiu voltar, então tá valendo. Dois minutos e meio. Tá, bora. Vai lá, vai lá. Anjinho, dá TP, pelo amor de Deus. Anjinho, ele é lerto, velho. Tô aqui, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, velho. É onde? Aqui, carne dos céus, que eu sou um anjo, entendeu? É um little anjo. Opa. Bora, anjinho, bora, anjinho, bora, anjinho, bora, anjinho. Oi? Pode parar de usar os poderes aí. Pô, se ele tá me tá usando, tô usando também. Dois minutos, tá? Dois minutos e dez. Bora, anjinho, a gente perdeu já. Ó, dá 30 segundos pra você, fechou? Não há mais. Você voltou. Obrigado. Beleza? Deixei, mano. Ai, ai, eu te deixei se eu estomar na fuga. Olha lá, dois minutos, dois minutos. E meio, no caso, né? Oi, e meia? Ele tá usando meia agora? Aí, foi. Já testou o Vigodulho e movimentos de carro, mas não sei onde tá, não, velho. Meu Deus, cara, o anjinho é enfeite no vídeo, né? Mano, sem o UAU, o anjinho não consegue perseguir, velho. Se tivesse o UAU, ele estaria aqui atrás agora. Ih, e agora, hein, Rossi? Agora, hein, Rossi? Cara, eu ia dar TP1 aí, mas eu acho que ia parar no mar, se eu desse. É, vai, bobo. Minuto e meio, hein? Ih, Rossi, eu vi que você tentou fazer, hein? Eu vi que você tentou fazer, hein? Minuto e meio, hein, Rossi? Minuto e meio. Que sorte que eu tentei fazer o seu plebe? Você tentou rampar ali, meu. Olá, tá esperto? Ih, o carro só bugou, velho. E o anjinho? Rapaziada, alguém tá vendo? Eu acho que o anjinho tá passando aí na casa dos seis, velho. Dá uma olhada aí na janela aí, porque eu tenho certeza que no mapa aqui no GTA ele não tá! Ele não tá! Tenho certeza! Tô, tô aqui, eu tô aqui, anjo Rossi... Ó, e no mapa aqui ele bugou, o Rossi é esperto, velho. Tem um minuto, hein, tem um minuto. É, eu não sou o anjinho, né, o Tico? Tem um minuto. Vai, 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 vai. Bora, bora. Ó, falafrário! Sem vergonha! Bora, Rossi, bora, Rossi, bora, Rossi. Vamos ver o que você vai fazer, hein? Vai rampar? Vai rampar aqui? Vai rampar aqui? Não vai. Ah, maravilha! 40 segundos. Hoje eu acho vocês aí, rapaziada. Calma aí. Até o final do vídeo eu acho vocês. Ah, sim, com certeza, com certeza. Opa, beleza, deu um alarme aqui, mas tem que colocar... Meu Deus! Sem usar poderes. Ah, eu tô sem usar poderes aqui. Vambora. Ah, esse é lá. Não, relaxa, relaxa, que tem mais 30 segundos ainda. Vou colocar 30 segundos aqui agora. Ah lá, meu filho. Ah, bom. Ah lá, meu filho. É 30 segundos, 30 segundos. Você vai ser capaz de conseguir dar fuga em 30 segundos, rapaziada? Bora, bora, bora. Toma. Não! Cara, eu literalmente... Eu literalmente tô rodando pelo mapa e não tô achando vocês, cara. Ha-ha! 4 segundos! 3, 2, 1... Ih-ha! Vambora, Rossi! Não, mas ó, rapaziada, deixa bem claro aqui. O Rossi querendo ou não, ele conseguiu ganhar na primeira vez, mas também eu buguei, né? Anjinho, pelo amor de Deus, dá a ter pena em nós aqui, anjinho. Calma aí. É o seguinte, anjinho, se muta aí, por favor. Deixa eu sair o Tiff e continuar o vídeo aqui, por favor. Pô, vai ser mais fácil, velho. Calma aí, ó. Vê se tira assim. Vai lá, então, anjinho. Vai você, então, dando fuga, então. Vai? Colocar aqui o cronômetro. Vai lá, ó. 3, 2, 1... Valendo. Vambora. 5 minutos. Beleza, ó. Anjinho, vamos ver. Ó, rapaziada, o anjinho perseguindo, ele não foi a melhor coisa de se ver, né? Vamos ver se tá dando fuga aqui no novo mapa, vamos ver se ele é melhor. Ó, ele vai. Aqui não passa, velho, não passa. Tem a barreira ali, velho. Ixi, tava testando. Eu não quero que tu me explique o que tá acontecendo, não, tá? Eu quero que tu dê fuga. Uh! Cadê? Cadê o anjinho? Little Angel. Bora, Little Angel. Bora, Little Angel. Ai, ai, meu. Oh, 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 oh. Mal, mal, mal. Olha, meu, o que que o anjinho tá fazendo, velho? É, eu tô andando por aí, cara. Eu não conheço o mapa aqui, só tô indo e voltando, entendeu? É, o cara não conhece. Ah, 10 segundos atrás. Ai, porque se rampar aqui, você não consegue, porque ele é bloqueado. Ele tem uma barreira invisível. Ah, só eu, Tiff? Eu testei, né? Ah, você tava testando, então? Eu testei agora, cara. Ah, ah, caramba, você é louco, velho. Mais mentiroso que... Eu falei que eu vi, gente, eu tive um surto de death de atenção aqui. Cara, eu realmente me perdi, velho. Eu realmente me perdi. Ele falou que não conhece o mapa. Eu tô me perdendo. Ele falou que não conhece o mapa, aí depois ele falou que tava testando o mapa. Ai, pilantra, salafrado. Ele quer enganar, mano. Eu tô me perdendo em mim mesmo, velho. Quer enganar nós aí, Rossi. Olha esse cara, velho. Oh, Tiff, eu achei que era um vídeo de fuga. Acho que ele tá fazendo um tour pelo mapa. Rapaziada, aqui, pra quem não conhece, é o aeroporto, ok? É, você vem aqui no aeroporto, aqui você vai conseguir entrar, ó. Olha, o guia, gente. É, o guia, o guia. É, aqui, ó. Vem aqui, aí vira direito aqui, ó. Aham. Entendeu? Esse é esquerdo, anjinho. Só pra deixar bem claro, tá? Pra mim é direito, porque eu sou da mão inglesa, entendeu? Ah, mão inglesa, sim. É porque na mão inglesa é inverte, né? O que é direito e o que é esquerdo. Cara, às vezes... Eu tenho a galera... Cara, eu só tô andando, velho. Imagina o anjinho fazendo Enim. A prova do Enim. Nossa! Meu Deus. Ele não vai nem botar o nome dele, certo? Ele tem certeza que ele escreve com sigo, tipo, C-O-M, espaço sigo. Não, Tiff, na prova do Enim, ele bota o nome dele como anjinho. Cara, o real me perdi aqui da situação, do situation, velho. O outro tem que se achar, anjinho. Cara, dois minutos e meio você tem, tá? Eu sei isso aqui, pô. Como é que eu vou dar fogo que eu tenho que ir pra cidade? Como é que eu vou pra cidade? Ah, meu Deus. Olha a cidade na sua esquerda! Meu Deus, cara. O anjinho tá... Ó, vira a direita aí, o anjinho. Vai lá, vai lá. Direita aqui. Isso, direita lá de novo. Primeira, direita. Isso, é na segunda. Pode ser na segunda também. Isso, boa. Vambora, vambora. Isso, segue reto. Vai reto, vai reto, vai reto. Tá, merda. Ficou complicado aqui. Ficou. Isso, tá vendo ali na frente? O negócio é chamado cidade. Você tem dois minutos pra você dar uma fuga dentro dessa cidade. Qual cidade, cara? Cara, misericórdia, mano. Você é miope? Errei foi o moleque. Errei foi o Rossi. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Visual. É vídeo mais do meu da minha vida. Tipo, segue reto. Vem aqui, ó. Ah, tá, tô vendo, tô te vendo, tô te vendo. Ah, já vi já. Boa, boa. Ó, olha, uma cidade, anjinho. Ó, meu Deus. É, ele vai perguntar se aqui não é a roça. Nossa, vai se confundir. Beleza, agora... Aí, ó. Aí, ó, anjinho. Caraca, mano. Cara, vocês nunca... Eu acho... Meu Deus. Eu fico incrédulo, que vocês nunca jogam GTA 5. Cara, ele é direita ou esquerda, ó? É, reto. Ah, tá. Ah, tô no visual, tô no visual. Ele rampou? E bateu no donut. E capotou. Tá dentro do donut, capotou. Tô vendo, tô vendo. Ah, anjinho, beleza? Como é que você tá aí? Tem 30 segundos aí pra você dar fuga aí, tá, véi? Meu Deus. O anjinho não consegue dar fuga nem em 15 minutos, eu acho. Caraca, anjinho. O cara falando isso aí, véi. Pode deixar? Você tem a falar pra ele. Ô, 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 Tife. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu sei que eu sou aí considerado, né, o capotador e tudo mais. Mas o anjinho, ele não consegue nem capotar, porque ele não sabe andar pra frente, véi. Tá ligado? Caraca, anjinho. Ah, ele tá, ele tá. Tá todo pimposo. Olha, escutou. Ai, eu vi. Escutar, hein, Xis. No ovo. No ovo, né? No ovo. É, rapaz. Não foi dessa vez. Mas tudo bem. Rapaziada, acredita em mim. Eu vou trazer a vitória aqui. Eu vou trazer o X aí pro time, fechou? Vamos lá em 3, 2, 1, valendo. 5 minutinhos. Let it go, let it go. Eu vi que o Tife tá com o carro adulterado, velho. Mano, eu tô com o mesmo carro. É, não duvido, velho. É muito estranho o Tife pedir pra gente começar dando filha. Ó, o Scaline é normal. Ele não passa no Donuts ali, tá? Se ele passar, já sabe. Ele sempre faz o contrário, velho. Eu não tô entendendo. Cara, eu dei oportunidades aqui pra vocês mostrar os seus devido valores, tá entendendo? Tô. Beleza, agora eu vi que ele entrou no Beco e agora... Ele é muito ruim, velho. É horrível. Muda o título, procurando o Anjinho. No mapa de GTA San Andreas. Anjinho, dá TP, velho. Me dá moral, velho. Eu encargo pra você. Ó, tô sendo gente boa, tô sendo gente boa. Eu tava aqui perto já, cara. Ah, então pega o teu carro aí e vambora, Anjinho. Vambora, vambora. É agora, ó. Eu vou me confundir. Opa. Beleza. É só descer aqui, ó. É só descer aqui, ó. Ó o filho da mãe. Ó o garotinho. Vamos voltar, ó o garotinho. Viu, né? Quando eu tinha voltado recém para o GTA, eu tava ruim. Agora eu tive umas aulas, entendeu? Ah, a aula com quem? Demorando. Foi o pior, né? O Anjinho? Cadê, cadê? O Anjinho nada, né? O Anjinho nada. Dá difícil aqui, gente. Dá difícil aqui, gente. Calma aí, gente. É com o Anjinho muito ruim, né? Dois minutos até, hein? Dois minutos. Espera ele conseguir passar e volta. Cheguei aqui, ó. Cadê? Atrás do céu, rapaz. Ah, nossa! Vamos embora então, Anjinho. É, eu tô... O cara deu a volta em tudo para chegar aqui. Fagode demais. Ah, não, velho. Não, velho. Vamos lá, rapaziada. Um minuto e dezoito ainda. Não, essa eu dei aula. Aulas e aulas. O que é isso, rapaziada? Toma. Toma. Oxi. Garena. Ah, que é isso? Meu carro não chega. Olha lá. É, eu tinha que ter... Isso é injusto, porque... Porra, eu não tenho dupla para te perseguir, entendeu? Quando eu tomo com o Anjinho, e aí? É, de fato. Quem é bom faz sozinho, não é, Ross? É, tu não faz nem só. É, rapaziada. Diz que foi só uma, hein? Tchif. Não, como você me achou? Não, DTP. Ah, tá que susto, velho. Não, já, 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 acabou já. Acabou de acabar, fi. Caraca. Mano, que mapa top. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Provavelmente eles não vão querer, porque eles foram humilhados. Brincadeira. Mas eu vou estar caçando alguma suga para poder fazer aqui no mapa de Sanfiero, rapaziada. O Jogudo vai ser louco. Igual essa fuga que eu fiz agora neles. Só fuga insana, ó. Eu já vou fazer uma aqui, ó, para vocês, ó. Ó, wallride, ó. Não, eu, Tchif, se quiser fazer o favor de ou não me chamar ou não chamar o Anjinho, caso tu me chame, entendeu? Ah, maravilha. Para eu não me estressar. Caraca, Anjinho, o cara tá falando mal de você mesmo, véi. Você é louco. É, ele... Ele o quê? Abla, se defende, se defende. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, vou ter que fazer enxergamento do pano. Um para ele, outro para o nariz dele, né? Uuuu. Meu Deus. O Lima tá ficando tenso entre os brothers aqui, rapaziada. Eu vou indo nessa, hein. O Lima tá ficando tenso entre os brothers.